É senhoras e senhores, infelizmente o motor da D20 não aceita retífica, olha só, essas bronzinas, olha o bronzinamento aqui, como estava aquele vazamento muito acentuado, a gente deduz que em algum momento antes de chegar aqui, deve ter andado sem óleo, com óleo bem baixo. O Chevrolet D20 com motor máximo, alguns o chamam de pegs de gravata, sim, neste caso aqui, está com vazamento generalizado, vamos fazer a remoção do motor e não será só uma troca de juntas, vai ter que fazer pelo menos uma meia sola, pelo menos anéis, bronzinamento, vamos fazer a desmontagem do motor, vamos fazer uma avaliação do que dá para, qual serviço será necessário no motor, beleza? E mais uma revisão ali na parte de baixo, cubo, freio, tudo, vamos lá? Vem comigo que eu vou explicar mais detalhes para você desse serviço. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Letão, falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinaldo do Mato Grosso e vamos começar mais um PDA 4x4. PDA, o seu canal de caminhonetes classe, sim, o seu canal preferido. Assista um vídeo nosso que você fica fã, antes eu falava três vídeos, aí depois o pessoal falou que era só dois, agora só um, assistiu a introdução você fica fã. Teve um inscrito que falou que lendo o comentário ficou fã. Beleza, senhoras e senhores, olha o que temos aqui, ela mesmo, P20. Vocês sempre pedem, enfim, com essas caminhonetes mais clássicas, não é mesmo? Portanto, temos uma aqui, fazendo um serviço de motor de vazamento e mais algumas coisinhas, vamos fazer uma avaliação. Mas vamos lá, que o que vocês querem ver é a caminhonete. Certamente que sim. Muito bem, senhoras e senhores, já começou a remoção do motor, o capô foi removido, já começamos a tirar os periféricos aqui do motor, né? As coisas aqui, estava com um vazamento grande no escavamento, olha lá. Estão vendo aqui, bem aqui assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês lá, ó. Aí, ó. Vazando bastante ali no escavamento, na frente do motor aqui, pingando, queridos, pingando. Correndo, olha. Vamos fazer o seguinte agora, fazer a remoção e vamos fazer a avaliação do serviço necessário para corrigir esse vazamento. Já fizemos a previsão, guerreiros, de que pelo menos o jogo de anéis e bronze, ele tem que fazer a famosa meia sola em motor diesel, certo? Quer dizer, pelo menos a meia sola. Eu estou entendendo tudo agora. Aí, para decidir o que iremos fazer, temos que tirar fora o motor, lavar, olhar certinho, tirar a parte de baixo, tirar o cabeçote, enfim. Vamos dar uma olhada nele como um todo, certo? Aí, o cliente pediu para a gente gravar esses cubos, que a caminhonete pegou bastante alagado nela. Pelo motor do acaiaba ali, você já sabe que ela fez serviço conosco, né? Olha lá. Ela fez uma revisão alguns meses atrás e agora já tem que fazer de novo. A caminhonete também trabalha bastante aqui. Beleza, senhoras e senhores, então a Devintona clássica absoluta fazendo o seu serviço de motor. No Maxon, percs de gravata, alguns chamam. E aí tem aquela lenda, né? Que esse vazamento de percs ninguém tira, né? Vamos ver aqui se o protocolo vai conseguir resolver esse vazamento aí, beleza, senhoras e senhores? Muito bem, senhoras e senhores. Motor da Devinti removido. E olha aqui o chassi como ele está, certo? A sujeira que se encontra no chassi. Olha lá, eu vou dar um zoom ali naquela parte ali para vocês. Olha aí. Tá vendo? Aí vamos fazer o quê? Aqui no alojamento do motor aqui, aqui no cofre do motor, aliás, aqui no cofre do motor, vamos fazer aquele protocolo lá de lavar tudo isso aqui, ó. Deixar tudo organizado. Lavar aqui por dentro. Tirar todo esse vazamento. Afinal de contas é um serviço para tirar vazamento. Então a gente não pode deixar vestígio de vazamento antigo aí. Não é mesmo? Para a gente até continuar seguindo. Olha lá ele lá. Olha ele lá. O apresentador mini. Correu na hora que eu fui dar o zoom nele, ó. Protocolo de segurança. Ele vem por ali, ó. Vocês estão vendo, né? Ele estava aqui, mas ele veio por ali. Porque é proibido passar pelo meio da oficina, né? Apresentador. Não, 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 não. Aqui, apresenta o motor então, vai lá. Não, ele quer fazer fatiqueiro. E aí, falando em fatiqueza, MIG, será que eles gostaram daquela fatiqueza do Corolla? Do MIG Sobrenatural que entrou no porta-malas sem abrir? Será que eles gostaram? Olha aí, Ingueiros. O motorzão aí, famoso motor máximo. Vazamento generalizado dele, ó. Só de tirar aqui. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Como eu falei pra vocês, pingando. Não, não, escorrendo, vamos chamar. Só de ficar parado aqui. Tirou dali e colocou aqui, né? Olha no chão aí. Sem funcionar. Vamos fazer agora a avaliação de lavar, certo? Eu gosto de mostrar o motor assim, ó. Antes. Depois, vamos desmontar ele aqui agora. Dá aquele talento no motor. E vamos decidir aqui. Vamos fazer uma meia sola. A princípio, será uma meia sola desse motor. A princípio. Queria, senhoras e senhores? Olha aí. Olha o vazamento. Tá escorrendo, hein? Pingando mesmo. Aqui, ó. Até o suspiro tava ligado pra fora, né? E olha aqui. Passando óleo. Óleo parece que vai atravessando a mangueira, tá vendo? É a impressão que dá, ó. Vamos lá agarrar na orelha desse motor agora, hein? É, senhoras e senhores. Infelizmente, o motor da D20 não aceita retífica. Olha só. Essas bronzinas. Olha o bronzinamento aqui. Como tava aquele vazamento muito acentuado, a gente deduz que em algum momento antes de chegar aqui, deve ter andado sem óleo. Com óleo bem baixo. E aí ocasionou esse desgaste acentuadíssimo. Pessoal da retífica já veio aqui. Também tem desgaste nas camisas. Tem desgaste em camisa. Vira brequinha e já tem uma retífica, ó. 0,25, tá vendo? 0,25. Estando. Mancau 0,25, biela estando, tá vendo? OM 0,25, B, STD. Então é Mancau 0,25 e biela estando. Bom, a biela tá estando ainda. Então talvez, depois que for na retífica, a vez mediu o vira brequinha certinho. Talvez pulindo esse vira brequinha, já resolve. Beleza? Deixa eu ficar de frente, que vocês vão ver melhor, ó. M 0,25, que é Mancau. Tá vendo? Linguagem da retífica, ó. M 0,25, Mancau 0,25. B, biela, STD, estander. Isso aqui é a linguagem de retífica, tá? Então o vira brequinha já passou por... Por retífica. Aqui tá as outras bronzinas. Aqui está as outras bronzinas. Bronzinamento. Parte de pistão. Olha o tamanho dessa biela, meu amigo. Biela parece o cabo do martelo do Thor, olha aí. Olha o tamanho da biela. E aqui o motor, Guilherme. Aí tem... Você sabe como é que faz o motor, né? Tem que lavar tudo isso aqui. Ajeitar. Pintar esse bloco. Eu acho que esse bloco não era verde assim, não, hein? Era um verde escuro, mas não era metálico. Porque eu me lembro que esse verde era um verde musgo. Musgo não. Verde folha. Ah, gostou aí? Não sei de folha musgo aí. Então é isso, senhores e senhores. O motor da D20 vai ter que ser feito mesmo. Por isso que eu falo. Quando tem um vazamento muito acentuado, como é o caso aqui, o melhor é explicar pro cliente e falar, vamos abrir o motor. Porque se você fizer sem abrir o motor... Por exemplo, imagina essa biela aqui. Imagina essas bronzinas. Se a gente tira esse motor fora, faz a vedação dele, só trocando jogo de junta e retentores, e põe no lugar o cliente sai pra fazenda, perde pressão, quem ia perder pressão funde o motor, quer dizer que ele tinha que tirar o motor. Então, gente, você tem que explicar pro cliente e o cliente tem que autorizar o serviço, certo? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o nosso cavalete de montagem de motor. E olha aí. A parte de baixo. As entranhas do motor. Motor da D20. Chique show, guerrido. Então agora vamos chamar o cliente aqui e explicar pra ver o que tá acontecendo. Olha o tamanzinho do coxinho do motor dessa D20. Um baita motãozão desse tem esse coxinhozinho aqui, ó. Esquadradinho aqui, ó. E aí vamos fazer. Agora vai ter que fazer completo. Ou, vamos dar na retífica pra medir certinho. Ele mediu aqui, tá acima da tolerância. Vamos dar na retífica agora. Aí o pessoal da gente vê aqui, vê aquela pré-medida que vocês já viram. E vamos ver com o cliente. O que que ele quer? O que que ele vai fazer? Agora aqui no bronzinho, não vira brequinho. Tem que trocar bronzinho. E pelo menos pulinho vira brequinho. É isso aí, senhoras e senhores. Duas horas depois. Aham. Sei. Chegou o bloco da retífica. A Deventona, vamos agarrar na orinha, meu amigo, aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui você vê a camisa certinha, ó. Camisa. Foi camisado. Brunido. Vira brequinho, tá pronto. Também. Sensacional. Sensacional. Olha quem tá aqui hoje. Olha quem tá aqui hoje. Dima e Godoy. Dima e Godoy. O protocolo AG existe mesmo? Ele existe e é sensacional. É aquilo mesmo que você fala. É mesmo. Ótimo. Tá vendo aí, guerreiros? Então tá aqui, ó. E ele mesmo. Vira de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Vai agarrar na orelha a montagem desse motor aí da Deventona. Aqui, aí, guerreiros, ó. Cabeçote tá aqui. Comando de válvula. Vielas. Vira brequinho. Sensacional. Vamos começar a montagem do nosso... Do motorzaço aí da Deventona ali, ó. Vocês viram a revisão dela aí. O pessoal lá já colocou os selos novos. Vamos pintar esse bloco, né? Óbvio. Vamos dar uma lava. Não, a primeira coisa é lavar o bloco, né? Primeira coisa agora que tem é mandar pro lavador. Vou meter água em todas essas galerinhas aqui, ó. Onde tem galerinha tem que meter água e ar pra tirar todos os cavacos. Olha o tanto de cavaca aqui, China. Que tem aqui? Que isso aqui? Aqui. Espera aqui, ó. É mesmo aí. Também tá... Rapar o cavacão aqui, China. Um bolo de cavaca aí. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Então, guerreiros, tem que dar uma lavada. Porque esses cavacos não podem ficar aí dentro de jeito nenhum. Vamos dar uma lavada em tudo aí, ó. Olha aqui. Mais cavaca aqui, ó. É isso aí. Vamos embora. Agarrar na orelha agora. Olha isso, guerreiros. Menino chinês. Habilidade. Categoria. Lealdade. Educação. Filho de Dona Salete. Não vai rir, não? Você não vai rir hoje, não? Não. Olha aqui, guerreiros. Montagem dos motores. Montando o motor. Olha aí. Sensacional. Nota 10. Olha aqui o bloco. Anta, nóis. Olha o viramento. Esse é o menino mais chinês do mundo. 23 quilos. Toda a categoria do filho de Dona Salete. Olha aqui, guerreiros. Olha só. Isso é um capricho muito grande. Olha. Acabei. Cheguei aqui agora e já vai fazer barulho. Olha lá. Olha. Torquio, guerreiros aqui. E detalhe, esse aqui é aquele motor, né, China? Que tem que tirar... Rebaixar o pistão, né? Tira um pouco do pistão, não é isso? Fica alto, hein? Fica alto. Olha lá. Motorzão da D20, guerreiros. Netão, você não vai mostrar as coisas, Netão. No curso protocolo agro, montaremos um motor completinho do zero. Mas isso depois. Por enquanto... Você só acompanha aí. Olha aqui, beleza. Vamos fazer um ovento sexo, China, depois. Porque é tudo montado embaixo. Eu não quero gravar um ovento sexo, hein? Faz barulho aí, pessoal. Gosta que você faz barulho. Vai. Olha a categoria do menino chinês. Olha aí. Olha que beleza essa montagem de motor. Netão! Você vai fazer o... O vídeo... Você vai fazer o vídeo... É... Vídeo não, como é que é? Ovento sexo, Netão. Vou, já já. Não vai não! Ele não vai não! Já já a gente faz o movimento sexo aqui, ó. Não vai dar, não? Olha lá. Hoje não vai dar? Vou montar a palação, olha. Ah, não vai dar pra ver? Ei, não vai dar, não, Guilherme. China falou que vai ter que montar o cabeçote aqui. Então, pronto. Não vai dar, não. Ficamos sem ver. Então, não tem problema, não. Soca o pau, bichão. Chega, garra na orelha, meu filho. Garra na orelha, menino chinês! E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Parabéns! A bomba injetora foi feita também. Aí, sabe por que que a bomba injetora foi feita, Guilherme? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha o óleo diesel que tava no filtro. Olha isso. Olha aqui. Olha o filtro. Vou até passar isso pro cliente. Pra ele mandar limpar lá o tanque da fazenda dele. Porque, com certeza, esse tanque da fazenda lá tá contaminado. Olha isso. Ele não tá nem sabendo. Eu vou falar pra vocês que ele não tá nem sabendo que tá desse jeito o óleo diesel da fazenda lá. Vou falar pra vocês. Então, bom bebido. Tivemos que fazer. Certo? Lá no Josimar. Olha aí. Style. Montado. Olha o comando de válvulas aqui. Olha lá. Show de bola. Guerrero, não vou falar a verdade, hein? Esse filho de Dona Salete tá demais, não tá? Olha esse motor aqui, Guerrero. O Dona acabou de sair daqui, ele olhou assim e falou, mas vocês montaram esse motor aqui ou veio da retífica assim? Falou, foi menino no Tineiro. Olha lá. Até o motor de partida ele pintou de preto agora. Esse menino no Tineiro é demais. Sensacional, Guerrero. Olha aí. Nota 10, né? Ah, é que ele já botou a caminhonete aqui, ó. Mas vocês tão vendo aqui, ó. Vocês conseguem perceber que tá lavado, ó. Aquela higienização do cofre do motor foi feita aqui. Tão vendo? Dá pra perceber? Olha lá. Ali. Então, lavamos o cofre do motor aqui. Colocou o motor no lugar, né? Aí, Guerrero, aquele detalhe. Vamos tirar o tanque fora agora. Vamos trocar todas essas mangueiras. Trocar tudo que for de mangueira que tiver aqui. Do combustível. Vamos trocar tudo. Relojamento do filtro de combustível. Já foi limpo aqui. Olha lá. Que beleza. Olha isso. Olha a limpeza. Isso aqui. Nota 10, né? Dei vintona aqui, Guerrero. Motor, mais uma revisão. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Meu Deus do céu. O que esse menininho chinês tá fazendo aí dentro? Vê esse cabu. Meu filho, cuidado, meu filho. Dona Salete não pode ver esse vídeo. Senão ela vai ficar preocupada com o chineizinho dela. Olha aí, Guerrero. Menino chinês. Dá uma olhada na qualidade desse menininho chinês. Olha só. Tem um suporte novo aqui. Fazendo um suporte novo ali. Colocando todas as mangueiras. Mangueira nova aqui. Prensada. Se eu falar daquele negócio de prensar a mangueira, é isso aqui, ó. Tá vendo? Colocando se terminar aqui, prensa a mangueira aqui, ó. Diz que é a mangueira de alta pressão. Entenderam? Ali. Show de bola. Olha o motor. Sensacional, Guerrero. Então este é o protocolo Águia. Montagem de motor. E devintona aqui, hein? Sensations. Nota 10. Guerreiro, estou vendo aqui o menino chinês agarrado na orelha desse motor. Peça D20. E é tanto detalhe para ser corrigido aqui, Guerreiro. Tanto detalhe que esse motor foi feito aí há algum tempo atrás. E aí já deu problema e tudo. Aí ele está colocando radiador, está arrumando suporte, arrumando coisas que faltavam. É tanto detalhe, rapaz. É tanto detalhe que eu falo assim... Os clientes, graças a Deus, com o vídeo já estavam valorizando mais. Mas tem que valorizar esse tipo de mão de obra, Guerreiro. Esse compromisso com a qualidade, entendeu? Esse compromisso com entregar o melhor. É um filho de Dona Salete, educado. Menino honrado. Cabo, caba máximo. E está aqui, ó. Sensacional, né? Nota 10. Esse é um menino chinês. Eu fico olhando, rapaz. É muita mão de obra. É verdade. Aqui na Devintona, senhoras e senhores, estamos retirando o tanque para limpar o tanque. Olha aí. Nessa hora o Zé Nojinho enche o zóio de poeira, hein? Hein? Hein, Zé Nojinho? Natão, por que não lavou antes, Natão? Isso aqui estava em cima do tanque, Zé Nojinho. Não tem como lavar. Nem o lavador ia tirar isso aí. Isso aqui estava em cima do tanque. Falando em tanque, veja a reprisa aqui, ó. Olha lá. Aí você vai vendo algumas coisas. Primeiro. Olha o suspiro. Com pano no suspiro. Óbvio que vai entrar água por aqui, né, gente? Óbvio. Aí. Tem que colocar o suspiro aqui. Olha o sujeiro que está dentro do tanque. Aqui é um tampinho que vai ali, ó. Olha lá. Olha o sujeiro aqui, Anderson. Olha isso aqui. Isso aqui estava naquela tampinha lá, né? Olha aqui, gente. Olha isso. Impressionante, né? Olha aqui o... A boia. Quebrada. Olha lá. Aí você abre o tanque e cobre tudo isso aí, ó. Ó, sujeiro. Vamos agarrar na uri agora e dar o jeito isso aí, guerreiros. Senhoras e senhores. E aí está a diferença, né, guerreiros? Se você abre e faz um serviço e não tira esse tanque fora para lavar. O motor está feitinho ali, bonitinho. Imagina se você não tira esse tanque para lavar. Imagina. Guerreiros, vamos falar a verdade. Olha a obra de arte. Olha essa obra de arte aqui. Olha isso. Já deu partida e tu tá... Pode dar partida, Chino? Vou jogar da partida ali, Diogão. Guerreiros, escuta a sinfonia que ficou esse motor Maxon aqui da D20. Não, escuta só. Esse é menino chinês. É um menino muito mais chinês. Gelou, né? Fala a verdade. Você ficou com medo desse barulho, não ficou? Isso é bateria, querida. Rio, vamos botar uma bateria nova aqui. Daqui a pouco a gente volta para conferir a melodia aqui do... Do Maxon. Só um momento. Olha ele mesmo, guerreiros. Filho de Dona Salete. Dando aquela conferida aqui. Vamos falar a verdade, guerreiros. É uma obra de arte o serviço desse menino chinês, não é? Olha que serviço diferenciado. Eu tava olhando aqui que eu tô... Eu tô... Abismado, guerreiros. Olha só. Cada detalhe, cada mangueira, cada parafuso, cada arruelinha. Cada braçadeira, guerreiros. Olha aí. E agora sim, nós vamos escutar a melodia. Vai lá, Cida. Vai lá. Vai lá, Cida. Cida. Vai lá. Vai lá. FULL. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.